E os constantes reajustes dos preços dos combustíveis estão refletindo em uma mudança de mercado. É que as concessionárias especializadas em vendas de motocicletas estão comemorando o aumento significativo nas vendas. Luciana Gavilha tem os detalhes, você confere agora. Quem vende moto está assim esbanjando sorrisos? E não é por menos, o setor vai muito bem. E repete um dado que não acontece há três décadas. A venda de motos supera a de carros. Para ter uma ideia deste volume de vendas, esta concessionária não passa um dia sem vender pelo menos umas 12 unidades. E o motivo é bem compreensível. Hoje basicamente é o aumento do combustível. Nós temos hoje um momento bem difícil, bem delicado na economia. Onde nós temos aí pessoas tendo muitas vezes um veículo de quatro rodas e tendo dificuldade para abastecimento. A motocicleta, de dar menor manutenção, ainda tem aí o posto de combustível como algo, vamos lá dizer, mais intercalado. As altas consecutivas dos preços dos combustíveis ainda tem outros parceiros. O custo de vida mais elevado, ditado pela inflação, faz encolher o dinheiro no bolso do brasileiro e empurra o consumo para itens menos onerosos. E assim os números são positivos para a indústria de motocicletas. Em março deste ano, o número de motos emplacadas no país aumentou 46,8% em relação a fevereiro. Na comparação com março do ano passado, o aumento foi de 76,7%. No trimestre, a alta este ano chega a 33,7%. E esse aumento poderia ser maior, não fosse a morosidade na entrega das motos. Tem lista de espera que pode ultrapassar seis meses. Esse é o único aspecto ruim deste cenário tão próspero para as motocicletas. Reflexo ainda da pandemia na indústria automobilística. Hoje a fábrica vem reduzindo bastante, aumentando bastante a produção, reduzindo um pouco mais a lista de espera. Nós já tivemos momentos mais delicados, mas hoje tem produtos que a gente consegue entregar com mais agilidade, outros já há um pouco mais de tempo. Os produtos mais queridos hoje no mercado e mais, vamos dizer assim, procurados, ele acaba tendo aí de 60, 90 até 120, 150 dias, chegando, dependendo da cor, até 180 dias de entrega. Esse aqui é o modelo sobre duas rodas que mais tem procura. Por motivos que são lógicos, é o valor mais barato, o menor custo e também a manutenção. Olha só, presta bem atenção, viu? Imagina quanto se gasta para encher o tanque desse veículo aqui que tem 125 cilindradas. Responde para a gente, vai gastar quanto para encher o tanque? Aproximadamente 30 reais. Para rodar quanto? 180 a 200 quilômetros. Esse 30 reais, abastecer com etanol ou com gasolina? A gasolina, que hoje ainda está compensando. Tá, mas para sair daqui hoje com ela, é possível ou vou ter que esperar um pouquinho? Tem que aguardar só um pouquinho. Se só um pouquinho, é quanto tempo? Na casa, 120 dias, mais ou menos. Isso faz perder um pouquinho das vendas? Faz, faz perder porque às vezes a logística da pessoa pede uma agilidade na entrega. Infelizmente, hoje nós não temos a pronta entrega. Vai ter que esperar um pouquinho mais, viu? Para sair daqui então pilotando sobre duas rodas para doer menos no bolso. E sendo assim, mesmo com espera para sair por aí, sentindo vento no rosto e o bolso ter um pouquinho mais de dinheiro, como está a projeção para os próximos meses em relação ainda à comercialização desses veículos? A expectativa para o ano de 2022, ela é excelente. A fila de espera diminui um pouco e a venda continua aquecida, né? Muita entrega e hoje a motocicleta é uma necessidade de mercado. É um produto para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para o lazer e para o trabalho. Então, a expectativa para o ano é de que a venda aumente e a fabricação acompanhe o aumento das vendas. Muita entrega e hoje a dia.